E aí quebradinha, é o seguinte, Civila Nova tá aqui, certo? Hoje não vai ter música do Civila Nova não, mano. O bagulho vai ser um duelo, algo que vocês nunca esperavam. Bob 13 versus Civila Nova! É nóis! É nóis o caralho, mano, agora a gente vai duelar aqui, mano. O bagulho vai ficar louco, mano. Manda ver, manda ver. Eu sou o Civila Nova do Estado do Ceará. Esse aqui é o Bob, que é artista de TV, em concurso de feura, só perto pra UET. Ai, caralho! Tudo é do Ceará, diretamente pro meu capô. Mas meio que o UET é você que é o Rodolfo. Saca só, parceiro, só quem sabe. Eu tô ligado que você é o mais feio do WhatsApp. Eu posso até ser feio, mas com a mulherada sou bonito. Porque o meu segredo é ser bom naquilo. A mulherada me chama de gostosão e sedutor e para a mulherada sou o tempero do amor. Aê! Eu sou o outro mulherada. Aê! Aqui você não é ligeiro. Você prepara a carne, então vai lá, ô açougueiro. Ai, meu Deus! Eu nem vou terminar o que eu ia falar. Porque senão eu posso ficar mal a expressar. Você é gente boa, também é um cara bacana. Mas será que você vai chupar uma grande cana? Meu Deus! Perdi por cima da nova! Você ganhou, rapaz. Que é isso? Não, eu perdi por cima da nova quebrada. Aê, peraí, peraí. Perdeu, vamos procurar onde ele perdeu. Olha aí, vamos. Ah, perdi, foi na rima. Perdi na rima, cara. E aê, quebradia! E aê, seus tag VDA suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, motherfuck. Vai começar aqui o tag VDA analisando aí seis promessas das batalhas de MC aí da aldeia, certo? Seis MCs destaques em 2019, tio. Cê é louco, satisfação de você ver se você aqui mostra. Demorou pra esse cara vir, ó, de milho que eu tô tentando chamar esse maluco pra colar, hein, véi? Tá muito compromissado, né, pai? Ultimamente, tenho trabalhado bastante, graças a Deus, e levado o compromisso a sério assim que o bagulho tem fluído, tá entendendo? Da hora demais, mano. Estou junto aí. E vem mudança de cenário pra falar do Z3, né? Sim, vai ter também aí vários outros progressos aí que estão acontecendo aí que logo mais a galera vai saber. Satisfação demais tá aqui, mano. Ô, eu que agradeço, mano. Cê é louco, tio. Estamos aí com a campanha aberta, ok, mano? Bob com cabelo. Hashtag Bob com cabelo, certo? Todo mundo colocando aí hashtag Bob com cabelo. Que porra é a SLC, mano? Fala aí, mano. Os caras, cara. Cara, eu fui surpreendido, cara. Eu fui surpreendido por um cara aí que faz milagres com a autoestima dos caras. Eu já vi isso aí no vídeo do Facebook, sabia, mano? Aquelas... Não, tem uns vídeos que aparece tipo muito rápido assim, tá ligado? Muito rápido. Aí aparece os caras colocando cabelo. Aí penteia depois. E na hora que tira o bagulho fica suave, mano. Família, quem quer ver o resultado nessa careca maligna? Fala comigo se você quer ver cabelo nessa careca. Hashtag Bob com cabelo, mano. Que vai tirar onda mesmo. Satisfação, pimenta, barbershop. 29 anos da minha vida. Eu sofri, sabe, com a minha autoestima. Falei, porra, cara. Eu não tenho cabelo, mano. E agora tá chegando o momento que tipo, isso vai acabar, irmão. Olha lá. Olha a alegria do menino. Tá entendendo? Cara, eu tô muito feliz por isso. E só depende de vocês. Comentem. Preto. Olha a fotinha do preto. Ah, mano. Eu conheço ele assim, mas nunca vi ele tipo, batalhando lá mesmo, não. Pode crer, mano. Vamos ver como é que vai estar esse movimento hip hop, hein? Olha, muito conhecimento, mano. O moleque tem uma carga tipo de lírica pesada, velho. Vamos ver, vamos ver. Sorte aí, sorte aí. Round de ataque. Round de ataque. Round de ataque, primeiro rock. Aumenta, brilho. Mano, queimando igual álcool, tio. Só que eu não sou o Zulu. Na verdade, hoje nós tá no Oeste. Só que amanhã nós pode estar na Sul. Por isso eu vou fazendo o freestyle. Sabe, você é só puro voodoo. O seu boné é que é da compitão. Mas só rima bem quando você tá com o Pitu. Tio, eu não sou só pra câncer, né? Mano, cê sabe que é assim, tio. Você sabe que eu vou rimando, mano. Sabe, o preto é fogo no pavio. É dessa forma que eu faço. Cê só rima bem quando você tá com o Pitu. Na verdade, o preto é machado de acílio. Então pode chamar de Capitu. Queimando, cê tá fazendo voodoo. Desenvolvendo, cê vai tremendo. Cê tem. Com o preto toque, na verdade, cê tomou no... Porra! Legal, legal. Muito bom, hein, mano. Muito bom de verdade. Esse moleque é bom. E round de ataque, mano. O difícil é você arrumar os assuntos, né, mano? Tá ligado? Construir. Eu senti, às vezes, um pouco, às vezes, de suporte ali. Mas nada, tipo, do padrãozão que sempre tem. Ah, cê tá ligado? Não sei o que não. Sim. Foi bem original, tá ligado? Muito velho. Achei ele bem original e com um ataque muito bom, mano. Queria até ver o ataque do Kervan depois. Vou assistir essa batalha aí, mano. Assiste, mano. Foi pesado, velho. O Kervan também é, em si, brabo, velho. Não, o Kervan, sem palavras. O moleque é muito bom também. Muita presença, tá ligado? Ele. Mas o preto, né, mano? Que é o principal, assim, que a gente tá falando aqui agora. Sim. Ele é o mano que vai vir arrebentando, porque no trap tá encaixando muito bem. Tá muito legal, mano. Foda, mano. O moleque, velho, tá conquistando cada vez mais seu espaço. O moleque chegou do nada, velho. Falei, mano, e aí? Na hora que ele abriu a boca, tio? Falei, tá, pô. O moleque é inteligente, hein, velho? Ele me sinuou. Vários trocadilhos, tá ligado? Nasu, Pitú, ali. Falou umas paradas muito loucas, mano. Gostei. Foda. Balweb. Ó, é esse, mano, aí? Eu tô ligado. Dá um pause aí. Mas eu vi um bagulho dele que foi, acho que imitando o Bolsonaro. Será que é esse aí? É esse daí, não? Não, não é essa, não. Ah, então beleza. Então já estrago o vídeo. Mas tá ligado, é ser do Bolsonaro, velho. A do Bolsonaro foi genial, mano. Esse, mano, aí foi bizarro. Eu vi esse bagulho aí que foi contra o Jaya, né, Jaya? Foi. Mano, ele, mano, quebrou demais imitando ali, né, mano? O carisma dele, mano, foi foda. Quero ver mais batalha dele. Essa foi a gastação de maneira intuitiva. Fiz um elogio, ó, coitadinha. Já criou a expectativa. O Landerlark, sinceramente, truta. O Abraão tá no destaque? É o autoestima. Você tá cego? Entenda e não confunda autoestima com autoego. Essa aqui é diferente. Meu rap é mais fantástico. E batou da robô, né? Autoestima é automático. Você já fica certa. No rap, não tá imune. E no trap, pra te carregar na base só de um autotune. Mas você fica quieto. E na base de um perfume, com seus ataques fracos, garanto, o Balm tá autoimune. Então, se eu ficar quieto, a gente brinca com as palavras. Você não falou nada. Agora é underground. Segura que tem mais pantilada que tá guardada. Você tá fudida quando eu te amassar no terceiro round. Muito bom, ó. Ele se desenvolveu muito bem nessa daí. E achei foda ele tirar várias respostas apenas do alto, tá ligado? Do autotune, autoimune, autoestima. Mano, amassou completamente. Isso é louco. Fala tu, velho. O Balm também é um dos MCs que vem com essa parada bem inteligente, velho. Muito foda. Não, isso é muito bom também. Além dessa parada inteligente, ele faz uma parada que eu acho muito louca. Às vezes ele entrega a rima e não fica preso a ela. Porque às vezes você fica esperando o grito. O grito não vem e você se perde na rima seguinte. Ele já mandou a rima, foda-se. Já tá se concentrando na próxima, entendeu? Isso é legal também. Achei isso muito foda, mano. Moleque é bom. Olha lá! Ih, olha esse cara aí. Olha lá! Coisa de Jesus! Pizarro, pode falar. Ah, porra! Fotinha dele, como chega. Freelipe, mano. Freelipe. O nome já começa original demais, mano. Porque eu conheço vários Felipe, que é... Enfim, mas Freelipe... Nunca tiveram essa ideia, né? Só ele mesmo. É original, original. Parabéns. Rima aqui nesse beat. Mano, agora nunca te compara. Porque sem maldade eu sombra do goche na sua cara. Eu deixar melhor marca. Sabe, mano, que eu já faço elevada. Mano, tá ligado o outro aqui a sessão? Você também tem um cara pra te carregar. Só que seu som não tem um senso de visualização. Mano, eu não sei o que eu sou do, mano. De você eu tenho dó. Os dois até faz trap. Mas você sabe o que é melhor. Sabe por que, mano, eu vou fazendo uma rima? Agora, mano, eu vou batendo. Porque eu sou pesado, mano. Agora, o seu cabelo é escuro. O meu é ouro porque eu nasci iluminado. Não, não, não. Eu não sou bem, mano. Eu não saco muito saco mesmo. Sério que eu já vou rimando. Agora, não tá entendendo o que tá acontecendo? Mano, sério que eu já vou rimando. Eu te queimo com o bico. Eu bato no geek. Eu sou o Freelipe. Mano, se não tem dom. Nunca pegue a sua mão nesse mic. É, muito bom, hein, mano. Esse round foi absurdo, mano. Flow muito encaixado. Flow variado também, hein, mano. Teve uma hora ali. Nossa senhora. Parece uma música de trap já. Eu nem tirei esse moleque daqui. Eu não quero mais aprender a saber. Muito foda, mano. Muito foda. E é isso aí. Vai chegar Monstrão também nos próximos anos aí. Tentativas para o Nacional e o Escabal, né? Não, mano. Porque eu quero ver o Nacional desse ano aí, hein. Terceira posição é o Apollo. Apolo? Não conheço, mano, hein. Não conhece? Não conheço o Apollo. Cara, dentro da... Cara. Tipo, o Manz. Cara, cara. Que porra é essa, Chave Lander? Oxo. Mano, é sério. Dentro da sua vida de batalha, quantos japonês já viu batalhar, mano? Pelo menos descendente, assim, é difícil, né, mano? Não, 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 já tive. Teve um chaveiro da batalha do... Mas são poucos, né, mano? Não são muitos, não, mano. Lembrando aqui agora mesmo, japonês, japonês... Não tem muitos japonês. Internacional conheço, mas... Não, mas do Brasil aqui. Ele é mestiço, mano, é descendente japonês, tá ligado? Eu falei, cara, é verdade, né, mano? Você é o único japonês que batalha na BDA, velho. Tipo, é o único descendente japonês. E muito inteligente também, tá ligado? Você vai curtir as rimas do moleque. Vamos ver o que ele tem pra oferecer, meu irmão. Aí, 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 aí. Você falou que é Slipknot e eu dou um Halo. Você não entendeu que eu sou o MC Eagle. É o Crow, Corey Taylor. Maluco, sei lá, acho. Agora já suscita. Aqui eu sou candomblé. Ledes é pilintra. Vamos ver o que você é um cuzão. Vai vendo se é verso. Aqui nessa sessão, tá ligado no nacional. Você fuma uma sativa. Tipo de MC que não aceito uma crítica construtiva. Vamos ver o que você é um contato. Que rima no papolo. Você é um desgraçado. Analista da Globo. Na mente expande. É porque eu sempre tive o sonho de matar o dono da Casa Grande. Muita punchline. Nossa. Essa é a Casa Grande do filme lá, velho. Da hora, eu vi um... Senti um bagulho nele ali que, às vezes, quando ele soube aproveitar o grito também. Quando gritaram, ele fez um... Não uma rima de suporte, mas ele fez uma rima que é só uma preparação pra próxima rima assim chegar. Que foi essa final aí. Gostei muito do... Foda. Do estilo dele, mano. Achei bom. Legal. Tipo, eu vejo ele, tipo assim, mano. O forte dele realmente é amassar nas ideias, mano. Tipo, o Mike já é um moleque gastação. São dois estilos totalmente diferentes, mano. Aí, tipo, velho, é questão de, tipo, mano, ele tem flow, tá ligado? Ele tem técnica, mano. Ele tem muito conhecimento. E também é novo, tá ligado? Esses moleques que tá vindo... Tudo novo? Que porra é essa aí, mano? Esses caras tudo aí que tão tomando o quê, mano? De manhã, tá ligado? Porque na época não era assim. Fala aí, Old. Eu e o Old, mano, a gente rima desde a época mesmo, assim, 2007, né? Por aí, né? Não tinha os moleques de 15 anos, 12 anos com... Nesse bagulho aí. Você vê hoje aí, nesse caveirinho. Olha os moleques da batalha. Quantos moleques... Eu acho que o mais velho aí é o Balweb. Quantos anos deve ter também? 20, tá ligado? O Balweb? Tem quanto? 19. Nossa, que isso, mano. É um bagulho muito bizarro o nível que tá chegando hoje. Eu acho que é um bagulho que a gente tem que realmente prestar atenção e dar suporte pra essas pessoas, tá ligado? E, mano, assim como o skate, velho. Você acredita que o freestyle pode virar um dia... As batalhas de rima viram um esporte, assim, tipo, que pode ir pra competição internacional? Obviamente, mano. Se vocês não estão ligados, eu fui ano passado aí na Argentina, na Batalha de Los Galos, mano. Você já viu isso aí, esse bagulho? Putz, é a melhor batalha que o da Americano da Latina aqui, velho. Quem for na edição, coloca aí umas imagens aí, mano, porque o bagulho é muito bizarro, é gente demais. A gente quer chegar nesse vídeo, velho. Só batalha... Não, teve batalha, show, os caras faziam vídeo de meme sobre os caras da batalha e, tipo, assim, é... Só, mano, batalha muito variada, com tema na televisão, com bagulho dentro da caixa, tinha que tirar os objetos e rimar com os objetos. 12 mil pessoas pra assistir o bagulho. 12 mil pessoas é incrível, mano. Pra ver batalha, o show que teve no show foi um humano muito bombado no dia, mas, mano, ninguém, tipo, nem ligou tanto assim, tá ligado? Ligaram pra batalha, velho, que foi na batalha. Salvador. Salvador. Ah, esse aí... Esse aí você conhece. Maria. É a cara do WM, então alguém, todo mundo fala isso ou não? É muito parecido. Eu já confundi os dois no rolê de forma bizarríssima. Acho que eu já confundi ele, falei se é o WM, ele não. Eles trabalharam juntos. Foi maior em Salvador, perdão por ter vindo aí. Eles sempre batalharam juntos, mano. Eu achava que os caras eram irmãos mesmo, tá ligado? Parece. Não é isso, né, mano? E aí? Não é não. Só amigo, só papo. Quero ver o áudio que vocês separaram dele aí. Vamos ver o áudio dele aí, cachorro. Você disse que eu tô sozinho e, mano, com você, mano, eu mostro minha habilidade. Realmente eu tô sozinho, mano, eu sei que isso é verdade. Só que eu tô sozinho e eu represento toda a comunidade. Bruta, todos nós nascemos sozinhos, isso daí não é nenhuma novidade. Certo, então? Já era truta, você tá ligado que isso é verdade? Você falou que pra sua mãe você vai trazer dignidade. Dignidade, minha mãe já tem. Mãe, você sabe que eu te amo. Dignidade cê já tem agora. Eu vou buscar o dinheiro que é o que tá faltando. Mãe, você realmente, eu vi que você já tá negligente. E, mano, truta, cê sabe que agora eu te mostro que suas ideias não é pra frente. Pera, ele falou que eu desmereci o sonho dele e cê tá ligado em seu caminho. E você acha que é só você que tem mãe ou seu Zé Polvinho? Porra, pontou o dedo na cara. O Neo, que é um moleque muito bom também, tá ligado? Mas ele chegou com raiva, mano. O discurso dele tá aqui, olha. Nossa, mano, essa imposição, velho. É a parada de garra, né? E a certeza, e não perder a ideia, não gaguejar e não falhar. Foi ali convicto, mano. Porque o bagulho da mãe dele, mãe, mãe, você sabe, eu te amo. É, eu já busquei a dignidade, agora eu vou buscar com o dinheiro que tá faltando. Mano, encaixou ali, mano, perfeitamente. E toca mesmo, as pessoas que estão ali na batalha. Caralho, velho, mano, tô com o coração assim. Porra, mano, não vou estar nesse não é. Sente que é um bagulho mais pesado, mais sério que ele tá passando. Achei louco. Real, Salvador, velho. Já rodou todas as batalhas de São Paulo, né, mano? Já colou acho que no Grajaú já, não foi um bom, né? Já, já. Já encostou já no Grajaú, moleque, é muito bom, mano. Eu sempre agradeço todo mundo, hein, mano. Deixar aqui um salve. Sempre agradeço todo mundo que ficou lá no Grajaú, porque realmente é muito longe. Você tá ligado, né, mano? Porra, mano, mas aí, de verdade. De duas horas, três horas, mas vale a energia de lá também. Foi, mano, a batalha de São Paulo que eu colhei, assim, que eu, tipo, mano, eu não rodo muito. Porque, tipo, tem minhas correrias de família. Não, tem os trampos aqui também. Os trampos aqui, minha família, outras paradas. Mas, mano, a energia do Grajaú daqui de São Paulo foi a energia mais louca que eu senti em batalha, assim, mano. Aquele dia que, ô, nunca receberam nós tão bem aqui em SP igual lá, né? Aqui é doido, satisfação total. Então, sei, pode deixar um salve? Porra! Vê aí, Grajaú Hacksite aí, mano. É uma batalha aí muito louca aí também. Tem quinta-feira sim, quinta-feira não, quinta-feira não lá no Grajaú, lá. Bagulho perto do terminal. Sem problema, só encostar. Ah, não! É, velho! É, nada! Um menino do beijo avantajado, velho! Esse aí! Olha isso, puta porra! Ô, moleque doido! Ah, mano, esse cara aí, ele é meio doido da cabeça, hein, mano? Esse moleque aí, ele tem... Sérios problemas! Estrala o vídeo aí, vamos ver o que tá acontecendo aí. Você tá ligado que vai vir em besteira, né, bicho? Vamos ver. Copiei o seu boné, vai pra puta que pariu! É o Christian que edita toda moda do Brasil! Aê, matador de carioca, nós te aposentas! Ganhou do Johnny e perdeu pra outros 40! Nada a ver, por isso que o Christian vem esplanar um bagulho no ProCD! Foi embora de Uber, tá achando que é hard? Qual a forma de pagamento? Ele falou no Boquecard! Mentira, 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 mentira! Você que perdeu e foi embora de 9,9! Foi de 9,9 e pagou 1,69! Aê, o cara aí, sem ideia! No pacto do capeta aí fez o meia-meia! Pode ir pra meu mano, era no carro da polícia! Paguei o meia-nove! Pra motorista Patrícia! Cê tá grudando em vez! Eu não tô entendendo, mano, qual que é o ProCD! No carro da polícia! Esse é o argumento! Pagou um boquetão pro Capitão Nascimento! Pagou um boquetão! Pensa que não é agora! Pra polícia, volta e chupa a gente quatro horas! Tá a ver isso que você que tá falando! Por isso que o Christian já chega aqui esplanando! Por isso que eu falo agora que aliado! Cê deu pro Capitão e falou, eu gosto quando tá algemado! Isso é fetiche seu! Por isso que o seu freestyle aqui não procedeu! Capitão Nascimento comeu esse MC! Depois de comer ele falou, pede, passa isso! Mano, eu acho ele muito bom, viado! Ele tira muitas respostas, às vezes, de um assunto só, tá ligado? Igual a do 69... Da 99, 69, aí depois você faz o Capitão da Meia-meia, tá ligado? Ele é muito bom, mano! Ele é muito bom, é muito seguro, tá ligado? E ele fala do jeito que a galera quer ouvir também, tá ligado? Esse é um bagulho que, tipo assim... É o tchan do bagulho, o tempero especial, mano! O moleque desenrola, mano! E é isso, mano, ele tem essa parada exatamente o que você falou, você fez uma análise foda, mano! Galera, de coração, mano, espero que vocês tenham gostado da presença desse maluco aqui! Satisfação total, família, Bob! Muito obrigado aí, batalha da aldeia, família, satisfação demais, mano! E, mano, quantos likes você quer nessa postagem aí, nossa? Mano, não vou exigir tanto, não, mas sei lá... É no YouTube, no YouTube! É, no YouTube, nós tá com uma média de 15 mil likes! De 15 lá? É, mano! Pode ser 15, então, sem problema! 15 mil likes, mano? Pode ser 15! 15 mil likes, família, vamos agradecer aí também, mano! Satisfação demais! A presença do Murilo Couto, ele colou aqui! Sem falar nada! Obrigado, a gente conseguiu bater 30 mil likes, mano! A gente quer manter essa média, vamos dobrar a média aí, família! A gente tá pedindo 15 na humildade, legal? A gente não deixa a média ali, deixa a média em aberto! Quando a gente atingir a média, a gente dobra a média, entendeu? A meta, tudo! É isso aí, porra! Tamo junto, mano da paca! Obrigado, meu mano! Satisfação! Feio! Transcrição e Legendas Pedro Negri